Chegando pra vocês o Cavalo Zaino Música Tenho meu cavalo zaino Que na raia é corredor Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Eu solto na quadra e meia Meu zaino vem a galope Chega três corpos na frente Nunca precisa chicote Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Tenho meu cavalo zaino Que na raia é corredor Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Quiseram comprar meu zaino Por trinta notas de cem Não há dinheiro que pague Poisém do que eu quero bem Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Tenho meu cavalo zaino Tenho meu cavalo zaino Já correu quinze carreiras Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Um dia roubaram meu zaino Fiquei sem meu parelheiro Meu zaino na mão de outro Nunca mais chega primeiro Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Fiquei sem meu zaino Edito Seu peepi sem meu zaino deputado Vem vir positive